Agora o Momento Rio Vivo, uma parceria entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba e o Instituto Bandeirantes. Considerada a capital das bicicletas, Lorena tem uma frota estimada em 70 mil bikes, de acordo com a Prefeitura. É praticamente uma bicicleta por morador, já que a população na cidade é de quase 88 mil habitantes. E para incentivar ainda mais o uso da bicicleta, a Prefeitura começou a instalar na região central bicicletários com materiais recicláveis. Uma forma de economizar dinheiro público e também ajudar o meio ambiente. Aqui em Lorena, por onde se olha, tem uma passando. O problema é que não tem lugar para estacionar com segurança. É mais comum encontrá-las assim, equilibradas, entre as passagens dos carros e dos pedestres. No mercado municipal, por exemplo, não pode parar com elas lá dentro. Então o jeito foi pensar em um espaço para guardá-las fora. Agora, o que ninguém faz ideia é de como essas vagas começaram a aparecer por aqui. Não encontro com facilidade, é raro, né? Porque a maioria para acostado na guia, né? Daí corre risco do quê? Da outra pessoa estar passando, enroscar no guidão e cair, se machucar, né? O que você achou disso, hein? Achei legal, né? Porque não precisa estar encostando na parede, arranhando a pintura dos outros, né? Olha só, aqui está o segredo. Está vendo essa luminária? Acredita que elas juntas se transformaram nesse bicicletário? E não é mágica isso, não. Aqui na garagem da Prefeitura estão partes das duas mil luminárias que foram retiradas das ruas e substituídas por outras. E todo esse material foi parar na oficina de solda. Esse material é o uso dele em alguns tipos de aproveitamento, né? Como bicicletário, a gente já fez para o Mercadão Municipal, está fazendo para o Velório Municipal agora. E vamos iniciar lá o da Praça Principal. Então, só aí já existe uma expectativa em torno de 150 vagas para a bicicleta. E outros locais que vão ser fazer necessários. Os próprios funcionários da administração municipal transformam o material. Eles fizeram até agora 40 vagas nos bicicletários da cidade. A meta é chegar a 150. O João, que coordena os trabalhos, assegura que o material é resistente e durável para apoiar as bicicletas. O bom é que a Prefeitura deixa de gastar 60% da verba da Secretaria de Serviços Municipais. Ele é galvanizado tanto interno como externamente ele é galvanizado. E é bem resistente. Não tem o tipo de material de solda. É compatível com o material que a gente está usando. Entendeu? Então, o sistema de MIG e MAG aqui, ele é semi-automático. É uma solda resistente para esse tipo de material. Então, tudo que vai aparecendo, que der para a gente aproveitar, a gente vai aproveitando. Além dos bicicletários, esse material também está sendo reaproveitado em obras públicas aqui da cidade. Dá só uma olhada, por exemplo, nessa ponte, onde foram parar as barras de sustentação da luminária. De um lado tem corrimão e do outro a proteção lateral para garantir uma passagem com segurança. A gente vai aproveitando esses tipos de serviços e outras coisas que forem surgindo que couberam o uso desse tipo de material. E ainda tem mais material para reaproveitar das luminárias. Se depender do João, daqui ainda vão sair muitas estruturas e ideias para as obras na cidade. A gente vai se unindo aqui, um vai trocando ideia com o outro. Então, vou passando um pouquinho do que eu sei para eles, vão acatando. Às vezes eu me perco, eles vêm, passam para mim também. E assim a gente vai indo, chega no fim do dia, está tudo legal. E tem material, e tem serviço. Fim de semana, chega com tempo encoberto em toda a região e chuva no litoral. Veja aí. Na Serra da Mantiqueira, muitas nuvens vão cobrir o céu e disputar espaço com o sol. As temperaturas continuam amenas. São Bento do Sapucaí vai registrar mínima de 10 e máxima de 20 graus. No Vale do Paraíba, muitas áreas de estabilidade vão deixar o sábado com o clima típico de inverno. Os termômetros vão atingir 25 graus em São José dos Campos, 22 em São Luís do Paraitinga e 24 em Piquete. No litoral norte, tempo fechado neste sábado. Há previsão de chuva. As temperaturas vão ficar entre 17 e 23 graus em Ilha Bela e Caraguatatuba. O sol vai aparecer bem pouquinho amanhã em Guaratinguetá, mas as temperaturas seguem estáveis. A mínima chega a 12 e a máxima vai atingir 26 graus. O tempo apresenta melhoria em São Sebastião entre hoje e amanhã e os termômetros vão subir de 23 para 25 graus. O IBGE divulgou novos números em relação à população da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A estimativa populacional é um dos principais parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para a distribuição do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Os dados têm como referência o mês de julho. Confira. O número de habitantes em São José dos Campos aumentou 1% entre o ano passado e agora. Passou de 695.992 para 703.219. O crescimento em Taubaté foi menor, 0,91%. A cidade está com quase 3 mil moradores a mais. No total, são 305.174. No mesmo período, a população de Jacareí também cresceu. Era 228.214 em 2016 e agora 229.851. Potim teve aumento expressivo de quase 2%. A população subiu de 22.911 no ano passado para 23.360 moradores em 2017. Já Piquete apresentou redução. O número de moradores caiu 0,51% em um ano, de 14.048 para 13.976. Os integrantes do MST deixaram ontem à noite a fazenda do Estado, as margens da Via Dutra, em Pindamonhagaba. O grupo ocupava a área quase duas semanas. Hoje de manhã, a Polícia Militar iria cumprir a ordem de reintegração de posse do terreno, que pertence ao polo regional da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio. O movimento pedia que o local fosse transformado num assentamento agroecológico. O MST informou que repudia a tentativa de criminalização dos movimentos sociais por parte do poder jurídico e que segue na luta para impedir a privatização das terras públicas ociosas em defesa da reforma agrária. Depois do intervalo, tem as dicas da nossa agenda cultural e entre as atrações vários shows para comemorar o aniversário de Ilha Bela. No domingo, o arquipélago completa 212 anos. A gente mostra daqui a pouquinho todos os detalhes deste aniversário. Agora são 7 e 9. E aí